Música O Centro de Informação sobre Medicamentos da Universidade Federal do Vale do São Francisco desenvolve diversas ações para democratizar o conhecimento sobre saúde. Uma delas ganhou destaque nas redes sociais, o quadro Oxente Se Oriente, que antes era feito através de cards no Instagram, foi remodelado durante a pandemia e passou a ser transmitido através de vídeos com literatura de cordel e tradução em libras. Música Ficar longe de quem a gente gosta é coisa que dói muito no coração. Deixar-te dar abraço e ficar junto acaba causando frustração. Durante a pandemia a gente percebeu que a gente precisava aproximar essas pessoas do conhecimento em saúde. Então como fazer com que elas entendessem sobre as temáticas, sobre os assuntos, de uma maneira mais clara, mais limpa, com maior aproximação cultural. E foi aí que a gente pensou em unir o cordel, que é uma linguagem tão típica do Nordeste que as pessoas se identificam tanto, que já era um sucesso quando a gente só falava mais próximo desse público com os vídeos em libras. Os vídeos foram produzidos em 2020 e podem ser encontrados no canal do YouTube, no Instagram e no Facebook. Basta pesquisar por SimUnivasf. Neles é possível encontrar esclarecimentos sobre testes de Covid, medicamentos e até instruções para evitar desinformação sobre o tema. A produção foi premiada no 2º Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas, que aconteceu em novembro em Foz do Iguaçu, no Paraná. Essa premiação nos mostra que vale a pena trabalhar com inclusão. O Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas, do Conselho Federal de Farmácia, é o maior congresso da área farmacêutica. Tinham mais de 6 mil inscritos, mais de mil trabalhos foram enviados. Então, estar em primeiro lugar nesse trabalho mostra mais do que a importância do SimUnivasf, mas mostra a importância do trabalho inclusivo. O que eu mais aprendi durante a execução desse projeto e dentro da equipe, sim, é que todo farmacêutico é um educador de saúde, que a gente precisa se formar para ser um educador de saúde. Então, acho que a importância é exatamente isso, sair daqui uma profissional que entende a relevância de se educar a população para conciliar, para gerenciar as condições de saúde, para dar autonomia a essa população. Os 10 vídeos que compõem a websérie foram gravados de casa, através de celular. Os poemas são de autoria dos próprios estudantes do projeto. Além disso, a equipe precisou crescer para que os vídeos ganhassem edição e tradução. Foi uma experiência maravilhosa, porque nós pudemos estar contribuindo com toda uma comunidade que, infelizmente, historicamente, sofre com a falta de acesso a informações. E poder trazer isso de uma forma mais lúdica foi imprescindível. Estávamos em um momento em que as informações para todos, no geral, já eram difíceis, né? Visto que estávamos diante de uma situação pandêmica nova. E, além disso, as informações demoravam muito a chegar até a comunidade surda. Visto que estávamos em um momento em um momento em que as informações, né? A CIDADE NO BRASIL